1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1º diz assim Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como é de haver quem abuse, aliás, como é haver quem abuse da mulher de seu pai estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo junto vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus não é boa a vossa jactância, jactância é vaidade né, presunção não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa a limpais-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós pelo que façamos festa não com o fermento velho nem com o fermento da maldade, da malícia mas com os asmos da sinceridade e da verdade já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem isso não quer dizer que absolutamente com os devassos desse mundo ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatos porque então seria necessário sair do mundo mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão fodevasso, ou avarento, ou idólatro, ou maldizente, ou beberrão ou roubador com o tal nem ainda com mais porque eu tenho aliás, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão dentro mas Deus julga os que estão de fora tirai pois dentre vós este inico ele fala de um jovem que foi apanhado no ato da fornicação e a pessoa com quem ele estava fornicando era a mulher do seu pai com isso quer dizer obviamente que não era a sua mãe isso quer dizer obviamente que era a sua madrasta não se sabe porém se o seu pai ainda estava unido a esta mulher ou se a madrasta dele era a viúva se o seu pai já havia morrido mas sabemos que era a sua madrasta e mesmo com a morte do seu pai isso seria um ato totalmente inconveniente um filho praticando o ato sexual com a sua madrasta isso dá também nos a entender que esse garoto também esse jovem ele era um órfão de mãe ele tinha uma madrasta e foi descoberto dentro da igreja que ele estava na prática da fornicação e Paulo aqui meu irmão ele escreve nesse momento aqui inclusive a carta de Corinto está cheia de de exortações e repreensões em relação a alguns pecados algumas coisas inconvenientes que surgem dentro da igreja e uma delas é essa e Paulo está pasmado porque nós sabemos que o ato da da fornicação quando um jovem ele pratica o ato sexual sem ser casado isso é algo é é é é desastroso isso é algo cuja penalidade a bíblia garante que será a condenação e por outro lado o adultério daquela mulher que talvez o pai daquele garoto estivesse vivo ainda traindo o seu marido com o próprio filho dele então Paulo chega a dizer que era uma fornicação tal que ninguém ouve falar isso muito nem entre os gentios entre os ímpios pecadores gentios que não conhecem a Deus e ouvir falar disso dentro da igreja e com isso amados irmãos a gente já já começa aqui a a a entender uma coisa que a igreja de Cristo mesmo pastoreada pelos apóstolos supervisionada no caso pelos apóstolos não eram igrejas perfeitas eram igrejas que zelavam pela verdade eram igrejas que não tinham heresia que não tinham o fermento da falsa doutrina mas eram igrejas imperfeitas porque eram compostas de pessoas imperfeitas eram igrejas de santos era mas isso mostra também que se o santo não vigiar ele cai era uma igreja de pessoas temente a Deus era de pessoas que tiveram encontro com Jesus Cristo pessoas que receberam a revelação do Espírito Santo mas isso mostra para nós irmão que mesmo que nós tenhamos recebido a revelação do Espírito Santo mesmo que nós tenhamos tido um encontro com Jesus Cristo o homem está sujeito a cair se não vigiar então a princípio aqui a gente já recebe um alerta que tome cuidado que na igreja de Coríntia uma igreja supervisionada pelo apóstolo Paulo aconteceu um ato de fornicação e fornicação tal que um jovem estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta isso é um alerta para vocês igreja para nós igreja para nós irmãos que se nós temos andado em vigilância temos que redobrar vigilância inclusive na questão sexual nós vimos que uma das coisas que Satanás mais tenta derrubar o homem e a mulher de Deus é na questão sexual você tome cuidado porque a tentação sexual constantemente ela está batendo na sua porta seja pela insinuação de uma mulher de uma pessoa que está dentro de cima de você seja a tentação sexual vindo para você através da televisão através da internet na rua mas a tentação sexual ela está presente constantemente e esse jovem aqui não guardou a vigilância e acabou caindo e no que ele acabou caindo Paulo está perplexo em relação a esse pecado mas a perplexidade no versículo 2 do apóstolo Paulo é ainda maior não em relação a queda daquele jovem ter cometido o ato sexual com a sua madrasta mas a perplexidade maior do apóstolo Paulo é que a igreja viu isso e não fez nada não tomou atitude alguma ele diz ó dois e estáis inchados e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal pecado então o apóstolo Paulo ele estava perplexo com o pecado daquele jovem e estava mais perplexo ainda com a ação da igreja com a reação do pastor da igreja com a reação dos ministros da igreja e com a reação da própria igreja que não tomou atitude está muito o microfone aqui o meu retorno que não tomou atitude alguma em relação esse pecado tão tão leviano dentro da igreja um pecado irmão que com certeza estava escandalizando a igreja lá dentro da cidade de Corinto um pecado que estava manchando a imagem da igreja dentro da cidade de Corinto só para você ter uma ideia a cidade de Corinto irmão era uma das principais cidades que aonde tinha um dos maiores e principais templos de uma deusa que aonde o culto que se prestava a ela era com orgias sexuais era a cidade onde sediava um dos principais templos dessa deusa aonde se tinha cultos de orgias sexuais e o que que acontece com certeza muitos daqueles cristãos que congregavam naquela igreja obviamente alguns talvez fossem também tinham sido adeptos daquele movimento da adoração àquela deusa que agora me fugiu o nome como? não a Diana dos Efésios mas é um nome bem conhecido na mitologia grega que Coríntia na Grécia bem conhecido mas é bem conhecido tanto é que eu pensei que eu ia lembrar mas acabei esquecendo então irmãos com certeza esses irmãos muitos desses irmãos faziam parte da idolatria de Coríntio antes de serem convertidos antes de serem resgatados e faziam parte da idolatria que predominava em Coríntia com certeza alguns desses irmãos acabam também participando desses cultos prestados a essa deusa esses cultos de orgia e sexual aí agora o camarada veio para a igreja veio para o evangelho mas aí o que acontece o que acontece é que ele ainda embora na igreja mas ainda não tinha se limpado do velho homem ainda não tinha morrido ainda a sua natureza terrena de modo que aquele jovem para poder ele cair pode ter certeza que antes dele cair meu irmão ele vinha sendo constantemente tentado antes desse jovem cometer tal ato ele vinha sendo constantemente tentado e talvez lembrando das festas de orgia da igreja antiga da religião antiga aí por um momento meu irmão ele acabou cedendo e a igreja ficou inerte enquanto o pecado daquele jovem e qual a preocupação de Paulo com a reação da igreja e não ter feito nada poxa vida se na cidade de Corinto já tem um culto a uma deusa onde a prostituição a promiscuidade a fornicação predomina ali no meio daquele culto agora a igreja de Cristo vai passar essa imagem para a cidade de Corinto também porque a igreja foi chamada para ser sal a igreja foi chamada para ser luz e como é que a igreja ia ser sal ia ser luz naquela sociedade corrompida desviada caída no meio daquela incredulidade se a igreja não demonstrasse ou mantivesse um bom testemunho é claro não se poderia mais fazer nada em relação a atitude daquele garoto ele já tinha cometido o pecado porém se podia assim a igreja podia mostrar que a igreja era séria e devia ter mostrado o que Paulo queria era uma disciplina ele deixa claro o que Paulo queria era uma correção uma disciplina de modo que a sociedade viesse tomar conhecimento porque lá na cidade de Corinto estava todo mundo falando olha lá na igreja dos crentes tem um garoto lá que está fazendo sexo com a madrasta dele ou você acha que não estava falando isso é claro que estava lá na rua que ele morava no bairro que ele morava lá na cidade era só do que se falava porque os cristãos já eram perseguidos em Corinto os cristãos já não eram muito aceitos a igreja já era vista com maus olhos esses aí querem ser melhor do que os outros aí agora cometer tal atitude tal pecado e a igreja não fazer nada isso meu irmão foi uma brecha para que o nome da igreja ficasse maculado ali dentro da cidade e com isso meu irmão nós temos que ter temos que vigiar muito por quê? porque por uma queda nossa por um um escorrego nosso por um um desvio nosso um pecado nosso a imagem da igreja pode ficar maculada a imagem do evangelho pode cair indiscreto como já tem caído aqui no Brasil como já tem caído porque infelizmente como falou o evangelista Heitor hoje nós temos dentro das igrejas virou comum virou normal jovens namorando com namoro namoro mundano jovens que não estão nem pretendendo em casar que não estão nem pretendendo em em é instituir uma família um lar namoram né fornicam se prostituem hoje virou normal isso nas igrejas e como isso não fosse pouco a quantidade de pastores está muito alto viu Maluís continua dando a microfonia a quantidade de pastores em adultério segundo terceiro casamento em cima dos altários da igreja do Brasil meu irmão é um absurdo e por isso eles detestam quando se toca nesse assunto por isso eles não gostam eles se sentem ofendidos e se tornam até ficou ótimo se tornam até violentos quando se toca nesse assunto mas a verdade é que se alguma prática está maculando a imagem da igreja ela precisa ser tratada amém igreja se a imagem da igreja de Coríntios estava ficando degradada deteriorada manchada maculada por causa de um pecado aquilo deveria ser tratado o apóstolo Paulo deixa claro que liderança não é para ficar inerte em face o pecado da igreja que se tem liderança na igreja é para que seja tomada as devidas providências quando acontecerem pecados dessa dessa qualificação pecados dessa gravidade é para se tomar você já pensou Deus o livre o obreiro Aluís aqui está tendo um caso com outra pessoa com outra mulher além da mulher dele e o pastor descobre e a liderança sabe disso ninguém faz nada mas está todo mundo falando está todo mundo dizendo a imagem da igreja é manchada o evangelho é caindo discreto as ovelhas se sentiam até ofendidas poxa vida o irmão está lá em pecado em fornicação em prostituição em cima do altar e ninguém faz nada o pastor não diz nada o zobeiro não diz nada a liderança não fala nada e está lá o irmão todo mundo ia ficar insatisfeito então o apóstolo Paulo ficou perplexo em relação à atitude da igreja e não ter agido não ter feito nada pelo contrário e Paulo deixa claro aqui no verso número 2 que eles não fizeram nada por causa da vaidade deles lá ainda no verso 6 não é boa a vossa jactança a vossa vaidade e no verso 2 ele diz aí estáis inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato então Paulo deixa claro com as suas palavras que eles não disciplinaram aquele irmão que eles não tomaram atitude de excomunhão daquele irmão porque a igreja era uma igreja inchada de vaidade já que está ansiosa não, não, não vamos excomungar o irmão não vamos disciplinar o irmão porque vai manchar em mais da igreja mas já estava manchada já estava manchada a sociedade já sabia o que podia limpar agora era uma atitude séria da igreja amém eu me recordei agora não tem muito a ver com isso aí mas eu me recordei quando a gente foi entregar folhetes de protesto nos Terminat Fortaleza nas portas dos shows gospel dessa cidade já tem um monte aí preparado para entregar de novo graças a Deus eu me deparei com vários crentes dizendo vocês estão escandalizando o evangelho eu disse não meu camarada você está enganado o evangelho já está escandalizado e foi os pastores de vocês que escandalizaram o evangelho nós estamos fazendo o contrário nós estamos tentando limpar a imagem dele mostrando para eles que nós sabemos que vocês estão corrompidos quando a igreja de Cristo vê o desvio da liderança vê a corrupção da igreja e toma atitude de protestar isso de uma certa forma irmão limpa a imagem da igreja porque as pessoas passam a olhar e ver rapaz realmente tem igreja séria mas se ninguém faz nada se ninguém diz nada esconde a sujeira para debaixo do tapete meu irmão fica todo mundo falando escandalizado e a gente calar de braço cruzado manchando ajudando a manchar a imagem da igreja nos tornando omissos e Paulo não queria omissão nesse caso então ali imediatamente o apóstolo Paulo ele ele quer que aquele jovem seja disciplinado agora preste bem atenção numa coisa na Torá a Torá Oral que é conhecida também pelos judeus de Mitzra a Torá Oral tal prática era passiva de morte aquele jovem de acordo com a Torá Oral não com a Torá escrita com a lei escrita mas com a Torá Oral aquele jovem era passivo de morte ele deveria como judeu ser levado a porta da cidade ser apedrejado mas o apóstolo Paulo ele recomenda a igreja a punição mais tradicionais que os judeus costumam praticar que era a excomunhão sim Paulo ele fala aqui no verso número 4 em nome de nosso Senhor Jesus Cristo junto a vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor aí lá no versículo 13 ele diz de novo mas Deus julga os que estão de fora tirai pois dentro de vós esse nico então o apóstolo Paulo irmãos ele propõe aqui a igreja de Corinto é uma excomunhão para aquele irmão uma disciplina e lá e Paulo fala isso baseado em práticas do judaísmo por exemplo existem três tipos de excomunhão no judaísmo às vezes a gente lê ali João ou lê outras passagens bíblicas onde eles estão dizendo e não o confessado que tinha medo de ser expulso da sinagoga aquilo era excomunhão existiam pelo menos três tipos de excomunhão e a excomunhão mais leve que havia no judaísmo que Paulo está propondo que o irmão seja expulso da igreja tá Paulo está propondo isso mas vamos entender Paulo está propondo não diz aqui ó em nome do nosso Senhor Jesus Cristo junto com o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo ele seja entregue satanás para destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus eu vou explicar isso aqui para vocês que a gente pensa que Paulo está mandando matar o menino né entrega ele a satanás para ele ser morto o corpo dele ser morto para que no dia do Senhor ele ressuscite a gente fica sem entender o que o versículo está dizendo mas vamos entender Paulo não está propondo aqui a morte do garoto tá existia três tipos primeiro deixa eu falar para vocês aqui para entender logo o que diz o verso 5 para poder explicar o que é que Paulo queria com esse negócio de entregar ele a satanás tá então o texto amado que diz aqui entregue ele a satanás para destruição da carne o termo grego de fato ele diz carne literalmente entregue a carne literalmente mas o termo grego aqui para carne para corpo entregue o corpo dele a satanás para ser entregue não especificamente apenas o corpo ele fala mas também as emoções o intelecto o espiritual do homem o emocionalismo o espiritual tá então preste bem atenção então como muitas pessoas passaram passaram muitos anos no mundo vivendo nas práticas do mundo e chegaram na igreja ainda com a sua natureza terrena viva ainda com os desejos da carne ainda viçosos ainda com os desejos da carne ainda eufóricos ativos ainda com os desejos da carne ainda com a natureza do velho homem então chegaram na igreja dessa maneira então como a tradução do grego não se resume apenas entregar o corpo a satanás mas também o intelecto o espírito né a mente enfim então o que ele quer dizer com isso ele quer dizer que entregue este homem a satanás para que a sua velha natureza seja destruída é isso que Paulo está querendo dizer não é que ele está mandando entregar o corpo do irmão para ser apedrejado tá mas entregue este homem a satanás para que a sua velha natureza seja destruída e como é que isso ia acontecer como é que a velha natureza dele ia ser destruída aqui para a gente entender Paulo está propondo uma excomunhão tá e a primeira excomunhão que é a mais leve é anisivar que significa repreensão uma pessoa chegava deveria chegar lá na igreja que era praticado na sinagoga judaica um líder deveria chegar na igreja chamar o irmão em público e repreender ele pelo pecado que ele cometeu essa é a repreensão mais leve é a disciplina mais leve o nisfar né lá no judaísmo e Paulo queria que isso fosse aplicado na igreja chama o irmão diante da igreja repreende ele pelo pecado que cometeu e essa repreensão dura sete dias de excomunhão de afastamento tinha também uma um pouco mais pesada uma disciplina uma excomunhão mais forte que era chamada de nidui chama-se disciplinar rejeição que era onde três pessoas três pessoas já não era mais uma três pessoas chamavam o irmão que cometeu o pecado e repreenderia ele diante da congregação e essa repreensão duraria trinta dias um mês essa um pouco mais dura e tinha a última repreensão Paulo está propondo para fazer né mas eu pelo versículo final aqui no treze eu já sei qual foi que Paulo propôs Paulo propôs a mais dura Paulo propôs a mais severa né que era chamada no grego de xerém xerém e como é que era isso era a expulsão daquela pessoa por tempo indeterminado da igreja Paulo queria que aquele irmão fosse expulso da igreja por tempo indeterminado era isso que Paulo queria sim e essa pessoa seria tratado como um morto isso era no judaísmo e isso era tão sério isso aqui né que depois dessa última mais dura a xerém disciplina que era a expulsão da pessoa da sinagoga isso levando para o judaísmo que ele ia perder a comunhão no meio dos irmãos e as pessoas irmãos da igreja não podiam chegar no máximo dois metros perto dele no máximo isso por tempo indeterminado por tempo determinado agora então quando Paulo diz entregue este homem a satanás para para destruição da carne né ou seja para destruição da velha criatura entendeu agora da velha natureza da natureza terrena da natureza humana não era para matar o irmão não era para destruição da velha criatura da velha natureza então era isso que Paulo estava propondo e Paulo estava propondo isso através de uma disciplina então Paulo como é que nós vamos fazer essa disciplina como é que nós vamos entregar o irmão a satanás para destruição da velha natureza aí Paulo propõe então vocês deem a ele uma disciplina vocês expulsem ele da igreja você vê ele diz aqui no final do verso 13 olha tirai pois dentre vós é sim nico então Paulo queria que tirasse ele da igreja que arrancasse ele do meu dos irmãos que expulsasse ele dentro da congregação e com isso preste bem atenção algumas pessoas podem achar que Paulo estava sendo severo demais com esse tipo de disciplina mas nós temos que lembrar o seguinte que Paulo quando ele fala sobre a disciplina nós temos que observar três aspectos positivos que a disciplina ia trazer para aquele jovem ele ser expulso da igreja quem só olha o lado mal o cara vai ser expulso da igreja vai ficar sem comunhão dos irmãos mas agora olha porque Paulo propôs isso ele diz primeiro que a excomunhão não é permanente mesmo a mais leve que era a Nisvah e a intermediária que era a Niduí e a mais forte que era a Xerém todas elas mesmo que fosse por tempo indeterminado mas nenhuma delas era permanente era até que a pessoa a de sete dias era sete dias de trinta dias era trinta dias e a última embora fosse mais dura tá mas era até o irmão mostrar arrependimento depois ele voltava então temos que olhar os três aspectos o resultado né que a disciplina ia produzir na vida daquele irmão tá então primeiro a excomunhão não era permanente segundo era para que o seu espírito seja salvo no dia do senhor ele não diz entregue ele a satanás para a destruição da natureza do velho homem para a salvação do seu espírito no dia do senhor agora como é que isso aqui ia acontecer isso ia acontecer daquilo de forma quando o irmão fosse excomungado privado da comunhão com os outros irmãos com os outros fiéis ele estaria sendo exposto as aflições causadas por satanás por causa do pecado dele entendeu vamos dizer vou voltar aqui de novo para o obreiro Aluís né Aluís hoje foi a cobaia vamos pegar o obreiro Aluís de novo então vamos dizer se nós a igreja não tomou nenhuma atitude então meu irmão o irmão não sentiu a aflição que satanás produz no homem quando o homem está disciplinado ele não sentiu dor pelo pecado estava todo mundo lá abraçando beijando está tudo bem mas no entendimento de Paulo se aquele homem sofresse uma expulsão uma disciplina dura da igreja de modo que ele fosse expulso da congregação perder essa comunhão com os irmãos ele ia ser afastado e lá satanás ia afligir ele pelo pecado que ele havia cometido e ele ia sentir a dor aquele pecado que a princípio o diabo disse que era doce que o diabo disse que era bom que o diabo disse que era prazeroso agora o irmão expulso da igreja perdeu a comunhão com o resto dos fiéis o diabo não ia mais estar dizendo que era bom o diabo ia estar dizendo tá vindo, tu não tá aí tu não vale nada o diabo ia ficar afligindo ele entendeu agora? o diabo ia ficar ali afligindo ele oprimindo ele tá vendo aí? tu é um pecador tu pecou tu não é firme tu não é homem de Deus tu não é mulher de Deus aí lá meu irmão disciplinado afastado da comunhão com os irmãos ele ia o diabo e afligia ele foi isso que ele disse expulso entregue ele a satanás com isso no momento em que o irmão ia estar sendo disciplinado afastado das suas funções eclesiásticas afastado dos cargos que ele exercia na igreja afastado da comunhão com os irmãos da santa ceia ele meu irmão ia estar sendo entregue a satanás nesse sentido entendeu? nesse sentido de que? de que satanás ia estar afligindo ele que ele perdeu o cargo na igreja perdeu o presbitero da igreja perdeu a obra que ele realizava na igreja os cargos a confiança dele na igreja por causa do pecado dele e com isso ele se sentia afligido entendeu? isso era entregar a satanás e o que é que isso ia resultar? isso ia resultar em que? que o irmão ia voltar a razão e se arrepender isso com essa aflição que satanás ia causar nele por conta do afastamento dele da igreja quem está entendendo aí? diga mesmo estão entendendo mesmo? está fácil de entender irmão? eu estou entendendo perfeitamente está fácil não é? então com o afastamento dele da igreja satanás ia ficar lá oprimindo ele afligindo ele porque quando o diabo vai trazer alguém para o pecado irmão olha isso aqui é bom olha aquela mulher bonita olha vai te dar prazer olha aquela bebida olha aquela bebida olha como é bom aquela bebida quando ele está achando pecado ele mostra que é bom mas quando a pessoa peca vai pecando pecando vai achando que é bom mas a pessoa só vai achando o pecado bom até a igreja descobrir porque no momento que a igreja descobre aí vem a vergonha vem a disciplina vem a excomunhão mesmo que por tempo por tempo determinado mas vem a excomunhão a disciplina aí vem a aflição de satanás em cima daquela pessoa e com isso ele se arrepende aí o que que acontece? ele foi entregar satanás para a destruição da alma o que aconteceu? a natureza no que satanás afligiu ele por causa daquele pecado ele se arrependeu abandonou o pecado o que que acontece? a natureza terrena foi destruída agora ele se arrependeu para ser salvo no dia do Senhor é isso que o texto está falando então ele mostra que a importância da disciplina dentro da igreja que quando a igreja não disciplina irmão é porque se não há disciplina é porque não está havendo um amor responsável porque quando há um amor responsável há a disciplina a repreensão a correção e o disciplinado por mais que pareça duro por mais que pareça doloroso por mais que pareça angustiante mas a igreja sabe que aquilo é para o próprio bem dele porque se ele não for disciplinado excomungado afastado destituído dos cargos eclesiásticos dos cargos que ele exerce meu irmão ele nunca vai se arrepender ele nunca vai sentir a dor do pecado mas no momento que ele for afastado disciplinado arrependido exposto a situação dele ele vai se ter vergonha vai ser afligido aí meu irmão ele vai se levantar como um crente verdadeiro vai voltar vai ginjoar vai fazer morrer a natureza terreira e vai se arrepender e o espírito dele vai ser salvo mas se não houver disciplina a pessoa corre um grave risco de fato de ser condenada por quê? porque ele pecou não foi disciplinado ele vai continuar pecando ele pecou ninguém fez nada não sofreu nada não sofreu aflição nenhuma angústia nenhuma todo mundo ninguém disse nada o pastor não disse nada os irmãos disseram nada ele vai continuar pecando mas no momento que a igreja toma atitude então de disciplinar de afastar o irmão é como se a igreja estivesse entregando ele a satanás porque a igreja por um momento se afasta para que ele se sinta só para que ele se sinta para que satanás aflija ele e no que satanás aflige ele ele se arrepende ele cai em si ele percebe a bobagem que fez aí ele se arrepende aí então quando ele se arrepende de fato ele abandona a velha natureza a velha natureza é destruída e aí de fato ele se volta para o senhor com firmeza amém meus amados e o último proveito que a disciplina traz é que também que Paulo queria além de salvar a vida daquele irmão você vê que Paulo diz aqui no verso 4 seja entregue a satanás para a destruição da carne ou para a destruição da natureza do velho homem como eu já expliquei né para que o espírito seja salvo no dia do senhor Jesus então quer dizer você vê que Paulo está preocupado com a salvação daquele homem Paulo está dizendo se você não disciplinar esse homem se você não se excomungar esse homem esse homem vai ser condenado porque ele vai ficar endurecido pelo pecado e achando que o pecado é normal que a igreja é conivente com o pecado mas se você disciplinar eles excomungar eles institui eles dos carros das funções que ele exerce ele vai estar sendo entregue a satanás para satanás afligir ele para que ele se arrependa e seja salvo no dia do senhor então você vê que Paulo está preocupado com a salvação dele daquele homem a disciplina que Paulo está propondo para a igreja é exatamente a preocupação pela salvação daquele homem amém igreja e o terceiro motivo o segundo motivo daquela disciplina que Paulo havia proposto o primeiro é para a salvação daquele irmão para a destruição da velha natureza terrena para que o irmão caia em si se arrependa e assim a velha natureza seja destruída e o irmão se converta de fato seja salvo no dia do senhor era esse o propósito de Paulo da disciplina e o segundo propósito da disciplina que Paulo propõe a disciplina como ele mesmo diz era para o cuidado para proteger os outros irmãos os membros da igreja para que eles não fossem atraídos pelo pecado porque no momento que um peca e ninguém faz nada os outros vão sendo atraídos pelo pecado então Paulo propôs a disciplina para que primeiro como nós já vimos para que aquele moço tivesse a velha afligida através da disciplina fosse afligido pelo diabo e assim sua velha natureza fosse destruída e ele se arrependesse se convertesse e fosse salvo e o segundo propósito da disciplina que Paulo propôs era para que os irmãos vissem que o pecado só traz vergonha e humilhação para quem pratica era para proteger a igreja proteger os demais membros da igreja para que eles não fossem atraídos pelo pecado não se deixassem levar pela tentação do pecado era esse o propósito do apóstolo Paulo amém pessoal então era isso aí então ficou bem explicada essa parte não ficou aí Paulo continua no verso de número 6 não é boa a vossa vaidade a vossa jactância não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa alimpai-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estais sem fermentos porque Cristo nossa páscoa foi sacrificado por nós pelo que façamos festa não com fermento velho nem com fermento da maldade e da malícia mas com os asmos da sinceridade e da verdade o que Paulo está falando aqui agora ele fazendo aqui uma alusão falando aqui sobre a páscoa falando sobre o fermento tá nesse momento nesse contexto aqui amados o fermento tá seria primeiro Paulo está falando da vaidade dos irmãos aquilo também seria um tipo de fermento a vaidade do velho você vê que não façamos a festa com o fermento velho a vaidade do velho homem porque vocês estão aí com a vaidade do velho homem sem querer disciplinar o irmão para querer mostrar que ele não tem pecado na igreja querem cobrir o sol com a peneira vocês só estão atrapalhando as coisas essa vaidade de vocês está inchando toda a massa ou seja está contaminando a igreja toda outro sentido também que deve ser o mais apropriado que ele está falando aqui é que o fermento deveria ser o pecado daquele irmão ele diz nós devemos um pouco de fermento levado a toda a massa a limpar e vos pôs de fermento velho para que sejais uma massa nova ou seja o pecado daquele irmão era um fermento dentro da igreja se não fosse a limpar aquele fermento dentro da igreja a igreja inteira ia ficar fermentada ou seja um irmão achava por exemplo quando um pastor cai em adultério inevitavelmente irmão triste dizer isso mas inevitavelmente acontece de alguns membros da igreja também caírem e se não for o pastor for mesmo um obreiro que está bem em evidência alguém que faz parte da liderança do presbitério cai em adultério em prostituição em fornicação inevitavelmente acontece de alguém um ou outro irmão também praticar a mesma coisa influenciado influenciado pela prática daquele obreiro daquele líder por isso ele diz que um pouco de fermento incha a massa toda um pouco de fermento contamina toda a igreja se deixar aquele pecado passar impune ele vai contaminar a igreja inteira se não disciplinar se não corrigir se não repreender se não excomungar se não tomar uma atitude em relação o pecado daquela pessoa irmão aquilo vai contaminar a igreja toda porque os irmãos vão ver que o camarada pecou e não sofreu nada ah então vou pecar também porque a pessoa é tentada a fazer isso e alguns vão acabar cedendo então a sugestão que Paulo dá para a igreja usando aqui a figura da da páscoa e usando aqui o sacrifício de Cristo ele diz que nós já estamos sem fermento porque já nascemos de novo esse tipo de desejo de pecado não deve estar mais dentro do nosso coração não não deve estar mais dentro de nós não então esse tipo de fermento pecado Cristo já nos limpou dele porque Cristo é nossa páscoa ele foi sacrificado por nós então ele aconselha a gente fazer festa se alegrar agora não com fermento velho com os prazeres da carne com as vontades carnais mas não com fermento velho nem com fermento da maldade da malícia mas com casmo da sinceridade da verdade fazer a festa com fermento velho Paulo também pode estar fazendo uma alusão a festa daquela deusa onde se fazia orgias sexuais olha no passado no fermento velho vocês faziam orgias sexuais no culto a deusa de vocês mas deixe o fermento velho para trás vamos fazer agora a festa com o fermento novo que é a santidade que é a obediência que é o temor a Deus e ele diz nem com o fermento da maldade da malícia mas com os asmos da sinceridade da verdade e o interessante já que ele está fazendo aqui uma alusão a a a páscoa judaica o que que acontecia na páscoa judaica a páscoa ela era ela começava no vigésimo se eu não me engano no vigésimo primeiro dia do terceiro mês do terceiro mês para nós para eles o primeiro mês para nós março para eles lá era o primeiro mês começava se eu não me engano no vigésimo no 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 vigésimo primeiro dia eu não me recordo bem agora então a festa da páscoa começava só que um dia antes todo cidadão judeu o israelita ele tinha que andar dentro da sua casa procurando se tinha alguma coisa com fermento fermento ou pão fermentado alguma coisa fermentada porque a festa da páscoa proibia que durante os quarenta os sete dias de festa da páscoa depois vinha mais quarenta dias né que era a festa a festa da colheita mas durante os sete dias da festa da páscoa era proibido se manter fermento dentro de Israel então tudo que fosse fermentado tinha que ser jogado fora tinha que ser queimado não podia ficar lá então quando Paulo dá essa então o judeu tinha que estar procurando onde é que tem fermento o pão aqui nas panelas nos armários quando Paulo dá também essa ilustração essa alegoria em relação o fermento o que que Paulo está dizendo também para a igreja que nós devemos irmãos vasculhar vasculhar nossos corações se ainda não há fermento dentro dele devemos vasculhar nossos corações o fermento do velho homem da velha criatura o fermento das festas antigas das festas passadas das heresias passadas que nós vivemos das falsas doutrinas das igrejas das heresias ou do mundanismo temos que vasculhar e ver se ainda não há esse fermento do nosso coração e Paulo sugere que nós nós temos que vasculhar dentro de nós olha se você ainda é pegado a campanha olha se você ainda tem medo do devorador olha se você ainda acha que o devorador é um demônio olha se você ainda acha que o dízimo é obrigatório olha se você ainda acha meu Deus eu não pude dar o dízimo esse mês eu vou para o inferno olha se você ainda pensa essas coisas olha se você ainda acha as demais heresias do movimento contemporâneo teologia da prosperidade Deus vai me fazer uma pessoa muito rica eu vou ser muito rico Deus prometeu isso o pastor do passado me prometeu olha se não tem esse tipo de fermento dentro de você ou no caso aqui o contexto que Paulo vem falando não é esse eu estou colocando aqui que eu estou querendo abrangir mais coisas aproveitar a oportunidade mas Paulo está falando aqui né de fato a questão dos desejos sexuais lascivos imorais pervertidos olhe dentro de você se ainda há isso quando você olha para uma mulher é inevitável ver se ela é bonita ou feia isso é inevitável agora o desejo vem a mente começa a pensar o que é que você faria com ela isso é fermento velho quando você olha para um homem bonito vê que ele é bonito ou feio isso é inevitável é claro eu estou olhando aqui para o Luciano então eu posso dizer aqui agora o Luciano é um cara bem parecido eu estou olhando é inevitável quando você olha para alguém para uma pessoa você vê se o cara é feio ou é bonito eu não vou perguntar eu porque aí né já sei mas é inevitável agora olhar e ficar imaginando o que é que você faria com aquele homem minha irmã se olhar para um homem ver que ele é bonito é nem para agora ficar imaginando na mente o que é que você faria vindo as ideias né os pensamentos a imoralidade a perversão na sua mente isso é fermento velho você está lá na internet procurando alguma coisa vai procurar sensualidade imoralidade isso é fermento velho eu estou levando agora para o lado sexual que é o que Paulo estava falando aqui mergulhando aqui no assunto até o verso 13 seu irmão vasculha dentro de você se ainda há o fermento velho porque se há o fermento velho ainda meu irmão você precisa tirar e vigiar porque você corre o grande risco de cair corre o grande risco de cair aquele rapaz que estava na igreja era crente igual a nós estava lá alegre, satisfeito mas houve um momento que ainda tinha o fermento velho dentro dele contaminado ainda pelos vontades da carne pelos prazeres da carne não tinha nascido de novo a velha criatura ainda estava viva aí estava na igreja mas era aquele crente carnal era aquele crente carnal mesmo a palavra correta é ela ficando em cima das irmãs que fica se insinuando para as irmãs dando cantadinha para as irmãs era aquele irmão até que ele caiu aí agora Paulo diz rapaz esse irmão está com a natureza o velho homem dele está vivo ainda vamos entregar ele a satanás para que a natureza terrena dele venha morrer vamos disciplinar ele afastar ele corrigir ele repreender ele publicamente para que ele se envergonhe e vamos dar uma disciplina para ele vamos se afastar dele um pouco deixar ele excluído um pouco para ele sentir sim a aflição do pecado que ele cometeu para que ele possa nascer de novo se arrepender e assim ter vida com Deus e voltar arrependido para a igreja então meu irmão olha, olha para dentro de você olha se o fermento velho está aí ainda Paulo aconselha aqui tira o fermento velho para de estar olhando pornografia para de estar navegando na internet em sites que tem sensualidade para de estar assistindo na televisão programas que tem sensualidade eu era crente eu não assistia mais pânico mas Praça é Nossa eu gostava de assistir e o que é que eu via na Praça é Nossa muito as piadas e muita sensualidade quem conhece a Praça é Nossa sabe disso eu não sei se existe mais mas era isso que tem mulheres bonitas mulheres lindas com minisaias de calcinha de biquíni sensuais ali diante aí você faz de conta e está lá para ver as piadas que já é inconveniente para o crente você faz de conta e está ali para ver as piadas mas na verdade teu coração está lá e tua mente tu sabe disso é para ver a sensualidade vai assistir o Faustão mas o interesse de assistir o Faustão é o que? para ficar olhando para as bailarinas do Faustão vai assistir o Enio Carlos ou aquele outro lá o marido daquela aquela que disse vai assistir o Enio Carlos ou o João Inácio Júnior com o interesse de que não é para ver a notícia não é para ver a tigresa é para ver a dançarina do Enio Carlos é para ver tudo isso meu irmão então meu irmão quer dizer você tenta se enganar a si mesmo você tenta se enganar a sua própria mente para dizer não estou aqui para assistir isso mas o teu coração sabe você está ali por causa do fermento velho então meu irmão olha o que está dentro de você e tira tira porque senão você vai cair meu irmão tira e eu te digo uma coisa não há nada de interessante na queda de um homem de uma mulher de Deus só há vergonha humilhação é um desastre a sociedade não acredita mais em você a igreja não acredita mais em você os irmãos não acreditam mais em você sim a sua família não acredita mais em você o marido não acredita mais a mulher não acredita mais traz consequências terríveis e quando isso se envolve o adultério um camarada traiu a mulher dele aí para onde ele ia agora a mulher desconfiada ele vem falar comigo pastor opa não aguento mais essa mulher não tudo bem pastor eu fiz aquilo mas agora a mulher desconfiada toda hora eu digo e o que você queria meu irmão? tu trai tua mulher tua mulher te perdoa te dá uma chance e tu quer que a mulher não fique com a pulga atrás da orelha meu filho sim vai demorar para sair enquanto não mostra a fidelidade enquanto ela não vê mudança enquanto ela não vê transformação enquanto a mulher não te vê ali de joelho orando como um homem de Deus que ora um homem de Deus fervoroso na obra meu irmão um homem transformado ela vai quando não há desconfiado em você e vice-versa e vice-versa hoje quando eu saio com alguns varão o Zezinho o pastor Zezinho era meio de irmã teladão também no mundo o Diago na Luz também era outro às vezes quando eu saio com eles e a gente vai alegre dizendo a paz nossas mulheres hoje ficam em casa tranquila a gente saindo mas um tempo atrás elas ficavam atribuladas e hoje elas ficam tranquila mas olha meu irmão nós somos seres humanos e somos ainda carnais estamos presos a essa armadura até que Cristo vinha nos resgatar e nos transformar em um corpo novo e nos livrar das tentações dos desejos das vontades mas por enquanto isso ainda está aqui em nós então olha esse fermento dentro de você e tira para que esse negócio está assistindo Faustão está te dando o que? Enio Carlos esse outro aí João Inácio Júnior e por aí vai pra ser nossa pânico o que você está ganhando com isso meu irmão? o que você está ganhando está assistindo essas coisas que esbanjam a sensualidade que mostram a sensualidade que você sabe que a sensualidade está lá você não está ganhando nada com isso a não ser esfriando espiritualmente e a fermentando mais ainda a tua vida isso vai causar um desastre Deus está alertando essa noite e ele diz sim olha como Paulo ele era rigoroso você viu que Paulo mandou expulsar o irmão da igreja expulsa o irmão da igreja os críticos os teólogos críticos acham que Paulo foi duro demais de fato Paulo foi duro mas leve em conta o bom efeito que a disciplina ia trazer para aquele rapaz Paulo não estava disciplinando ele para matar ele para destruir ele Paulo estava disciplinando ele para matar a natureza terrena dele para ele sentir-se afligido meu Deus eu achava tão bom cantar meu Deus eu achava tão bom louvar tão bom tocar tão bom pregar tão bom evangelizar eu achava tão bom estar na igreja exercendo meu cargo e agora o diabo está lá afligindo ele e só assim a natureza terrena dele vai ser destruída e ele diz irmão no verso 9 já por carta vos tenho escrito que não vos associeis Paulo não queria nem que os irmãos estivessem perto com os que se prostituem ele se refere àquele irmão eu não já disse a vocês por carta que você não se associe com os irmãos que se prostituem isso não quer dizer absolutamente verso 10 com os devastos desse mundo que não são crentes ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatas porque então vos seria necessário sair do mundo mas agora nessa carta eu escrevi que não vos associeis com aquele aliás na carta anterior que não vos associeis com aquele que dizendo se irmão for devasso ou avarento ou idólato ou maldizente ou beberrão ou roubador com o tal nem ainda com mais quem está dizendo? Paulo está dizendo olha eu disse para vocês para não se associar com quem se prostitui mas eu não estou me referindo nas pessoas do mundo não porque do mundo todo mundo se prostitui aí ia ser preciso vocês saírem do mundo mas eu estou dizendo para vocês não se associar com irmão que se diz crente que se diz servo de Deus que se prostitui com esses você nem ao menos sente para comer com eles Paulo está dizendo não mantenha comunhão nenhuma uma com eles e você já entendeu porque Paulo dizia isso primeiro preocupado para salvar a vida do irmão porque quando ninguém quisesse mais comer com o irmão e se aproximar do irmão pelo conselho do Paulo o irmão ia ver coisa errada para ninguém que mais chegar perto de mim ninguém quer mais andar comigo quer mais comer comigo quer mais confraternizar comigo e descobri porque eu pequei aí ia ficar envergonhado ia se humilhar ia se arrepender ia se converter ia mudar e também Paulo não queria que os irmãos andassem com ele começam com ele por quê? porque isso ia dar a entender para a sociedade que a igreja era conivente com o pecado isso ia dar a entender para a sociedade que a igreja ela concordava com os pecados que aquele irmão praticava e isso corrigia-se de contaminar os irmãos levar os irmãos à queda também sabe que tem muita mulher que chegou a trair o marido só por causa de influência de amiga e tem muitos homens que chegaram a trair suas esposas por causa de influência de amigos então se não tivesse amizade não teria traído se não tivesse amizade não teria cometido isso então Paulo disse que era para cortar o relacionamento mas os irmãos acharam isso meio que estranho mas nós vamos julgar Paulo e Paulo vai e fala no verso 12 por quê? que tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão de dentro então Paulo está dizendo o quê? vocês têm o direito de julgar os irmãos sim que estão dentro os que estão de dentro vocês não julgam os que estão dentro vocês têm o direito de julgar os irmãos inclusive outra outra questão no capítulo 6 que Paulo vai falar isso sobre uma questão que estava havendo lá de negócios que os irmãos estavam levando a questão para juízes seculares ao invés de resolver eles da igreja Paulo depois vai entrar nesse assunto aí no verso 13 ele encerra dizendo mas Deus julga os que estão de fora tirai por dentro de vós esse nico Deus vai julgar os que estão de fora mas os que estão de dentro vocês vão julgar tire eles da igreja expulse eles da igreja discipline eles dê eles a disciplina mais dura que é praticada lá no judaísmo uma expulsão sem datas de retorno que ele perca a comunhão com a igreja para que assim ele possa se envergonhar se entristecer se arrepender e depois o irmão voltaria arrependido né isso era um período de tratamento o irmão o irmão lá entrega a satanás aí ele estava sendo se humilhado se afringindo se entristecendo se angustiando só que estava produzindo efeito bom o que? a natureza velha estava morrendo começou a buscar Deus começou a orar começou a genjuar se consagrar viu o erro que tinha cometido viu o que não ia cometer mais e ali ele ia voltar para a igreja e quando ele voltasse Paulo disse que era para receber o irmão com amor para concluir nós vamos ler 2 Coríntios 2 o retorno do irmão 2 Coríntios capítulo 2 verso 5 porque se alguém me contristou não me contristou a mim senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos basta o tal esta repreensão feita por muitos de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor e para isso vos escrevi também para por essa prova saber se sois obedientes em tudo e a quem perdoares alguma coisa também eu porque o que eu também perdoei se é que tenho perdoado por amor de vós o fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por Satanás porque não ignoramos os seus jardins amém mas observe o que Paulo está Paulo está dando um conselho ele vem falando do caso ele vem falando do assunto de alguém que cometeu algo que tristeceu Paulo que entristeceu a igreja e acredita-se que Paulo se refere àquele caso 1 Coríntios 5 que nós ouvimos agora acredita-se isso os estudiosos que Paulo está se referindo àquele caso e agora Paulo está dizendo o seguinte que os irmãos agora já repreenderam já tomaram atitude tinha que tomar já excomungaram já disciplinaram fizeram isso publicamente diante da igreja né repreensão feita por muitos é uma coisa pública feita por muitos é uma coisa foi feita diante da igreja e agora Paulo está dizendo que agora o irmão pelo que Paulo disse você sabe que Paulo escrevia as cartas dele baseado no que as informações que ele recebia e Paulo recebeu informações das famílias de Chloe e de outros estava sempre recebendo informações recebeu a primeira carta e agora a segunda carta na verdade a primeira é a segunda e a segunda é a quarta aliás a primeira carta e a terceira segunda carta terceira carta foram perdidas Paulo escreveu quatro cartas na verdade o que nós temos aqui é a segunda e a quarta que nós chamamos de primeira e segunda porque é o que nós temos então Paulo foi informado que o irmão já estava arrependido que o irmão já tinha mudado que ele já tinha satanás já tinha destruído a natureza eterna dele ou seja as aflições que ele tinha sofrido já tinha servido de exemplo ele já tinha se arrependido já tinha de fato se convertido queria voltar para a igreja e parece que os irmãos estavam assim meio receosos e pediram a opinião de Paulo é o que nos dá entender e Paulo vai e orienta o que a igreja tem que fazer Paulo orienta a igreja fazer o seguinte deveis perdoá-los verso 7 deveis perdoá-los e consolá-los para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza pelo que vos roque e confirmeis para com ele o vosso amor então o que Paulo estava querendo que a disciplina era uma solução ótima era sempre foi sempre será repreensão essa comunhão temporária mas agora o irmão estava arrependido a igreja devia recebê-lo de volta aceitá-lo de volta e Paulo de confirmar para ele o amor receber com amor o que Paulo sugere aos irmãos ou orienta os irmãos é que eles vá até o irmão que pecou sabendo agora que o irmão está arrependido e traga ele de volta para a igreja diga a ele agora que ele é bem-vindo de volta para a igreja diga a ele que agora ele é bem-vindo que ele já está perdoado agora console ele conforte ele para que ele não seja devorado por demasiada tristeza porque o irmão pode ter certeza que a tristeza era grande a tristeza era terrível então Paulo disse agora agora é a hora de ir lá e consolar o irmão e trazê-lo de volta porque senão o irmão vai ser destruído agora é pela tristeza grande e mostre para eles o amor de vocês confirme para eles que vocês continuam amando ele então amado o que nós vemos aqui é que a disciplina ela deve ser aplicada mas por tempo determinado até que o irmão de fato demonstra arrependimento conversão e também que a igreja não pode não deve ser uma igreja carrasca no sentido de que disciplinou pronto deixa o irmão morrer agora não Paulo disciplinou mas agora deixa o irmão lá sofrer um pouco né padecer um pouco sentir as dores mas agora a igreja mostra amor só uma coisa irmão se algum irmão que caiu voltou para o mundão desviou ou cometeu né alguma cor desse tipo e ele resolveu voltar a igreja deve manifestar o que para ele amor alegria o gozo de receber o irmão de volta alegria de receber o irmão de volta é sinal que ele se arrependeu é sinal que o irmão de fato destruiu a natureza terrena dele agora é uma nova criatura e quer congregar de fato então a igreja tem que sempre se alegrar irmão com a volta dos filhos pródigos amém não podemos jamais agir como o irmão do filho pródigo que ao ver o seu irmão voltando para casa ficou foi triste o pai fazendo festa a vez que Deus faz festa no céu ficou lá emburrado esse meu irmão aí saiu curtiu curtiu e agora Deus recebe ele assim como se nada tivesse acontecido como assim nada aconteceu e Deus diz meu filho você está comigo tudo que eu tenho é seu eu te amo está aqui tudo é seu mas esse aí estava desviado morto e pagou o preço com o meu pão que o diabo amassou foi afligido você disse que nada aconteceu com ele e agora ele está voltando para casa recebendo com amor e com alegria então entenda isso irmão o perdão e o amor sempre prevalecem na obra de Deus é isso que Paulo mostra que a palavra de Deus mostra aqui no final então nós vimos aqui um pecado um pecado sem precedentes aconteceu dentro da igreja a igreja ficou como se nada tivesse acontecido mas Paulo cobra uma disciplina e exige uma disciplina então a igreja ao receber a cobrança e a exigência de Paulo age conforme o apóstolo orienta dão a disciplina ao irmão o irmão dá-nos a entender em 2 Coríntios 2 do verso 5 ao 11 que o irmão de fato destruiu a velha natureza e agora voltou para a igreja arrependido e Paulo alerta o cuidado que temos que ter com nós mesmos o fermento dentro da igreja o pecado não pode passar despercebido tem que ser repreendido sim tem que ser exortado sim tem que ser disciplinado sim isso para o bem da pessoa que está em pecado e para o bem da própria igreja amém então espero que a mensagem tenha trazido proveito não apenas conhecimento o conhecimento é importante é fundamental mas tenha trazido proveito para a igreja temor entendimento tremor que não adianta só nós sair daqui ô papai eu aprendi o que significa essa palavra até que enfim eu lia, lia não entendi entrega a satanás para a destruição da carne o que é isso? o irmão vai morrer eu vou matar o irmão? não era para a destruição da natureza terrena porque estava muito carnal mas não basta só nós sair daqui alegre porque aprendemos essa parte difícil do texto de entender sair alegre porque aprendemos mas sair também conscientes de que nós temos que vigiar e olhar que de repente nós estamos falando de um homem que tinha fermento de uma igreja que estava fermentada e de repente a fermento também do nosso bem precisa ser tirado e que essa palavra sirva de repreensão de exortação para todos nós vamos lá